Essa é a tropa do Karate, valeu JWC, aí se for nós pode chegar, sem neurose, aí Se for nós tu pode chegar, na humildade e com fé Dia a dia tu mostra na prática menor como tu é Mano pai que passa visão, fica de olho nas suas paradas Vida do crime é foda, não podemos aceitar mancada Deixa bem com quem você anda, ou acha que é seu braço Não fique marcando bobeira, quem não é visto nem lembrado Mas sempre trabalha certinho, pra não rolar estresse Não mexe no seu lucrim, sem fazer o do seu chefe Mas vapor que é vapor, sabe bem qual é da parada Responsa é responsa, que a moral não dá mancada Que aqui no Karate, os amigos deixam regadão Macarrão já chega com a bala, traz o lance e o balão A novinha já joga na cara E aí G-dance, solta suas bravas, solta suas bravas Solta, solta, solta É o que roubo, porra, tá brincando Correndo perigo, mas foi eu que escolhi essa vida que eu vivo Então relaxa, acende o skank no balão E aguarda a liberdade dos soldados que é bom Liberdade tá ligado para todos os irmãos Que é a tropa do Karate, os piada pesadão Mas os piada boladão Valeu mano Videx, valeu mano Léo E aí Macacão, valeu mano Bob E aí M&M, valeu pai E aí Macarrão Oi tá caindo a noite, tudo dor, nós tá suave Toda hora tá alongando e a tropa não é de arregar Munição nós tem a guerra, nós tá pronto pro combate Se o caveirão tentar, a tropa vai arregaçar A noite já tá caindo e os cursos já tá na pista Ponta, ponta no complexo, quem tá ponta não é o espia Que aqui no Karate, nós tá tudo à vontade Ativa, palmeia, longe e a tropa tá de verdade Quer tirar foto com o IG Dance, né? Quer tirar foto com ele, né? Ele vai cobrar direitos demais, porra Foi profissão do Danube, profissão do Perico Foi profissão do M&M, profissão do Perico Foi profissão do Macaú Foi profissão do Mano Vintes, profissão do Perico Foi profissão do Mano Léo, profissão do Perico Esse é o WC do Karate, porra Essa é a tropa do Karate Valeu JWC, é o bicho, tamo junto, porra